Salve Bladers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal rapaziada e no vídeo de hoje, vídeo de sexta-feira, como eu disse no vídeo passado que nós íamos ter um review de uma mais nova Beyblade caseira, eu acho que eu disse no vídeo passado, não lembro, mas eu sei que eu disse, então tá aí rapaziada, como eu disse, eu comprei nova Bey caseira aqui com um sistema de lançador totalmente diferente, o lançador vocês já conhecem, vocês já vão saber como é que é, porque eu não vou dar muito spoiler na thumb, tá? Mas pelo encaixe ali que vocês estão vendo, eu acho que vocês até têm uma ideia, então rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje, reviewzinha de nova Bey caseira usando a peça de rolamento, isso, eu tenho várias pecinhas dessas, estou utilizando elas pra desenvolver algumas Beyblades da hora, e ela tem mecânica no driver, sim, a mecânica dela é bem comum, ela já é parecida aqui com a dessa gracinha aqui que ainda está em desenvolvimento, faltou só moldar que ainda não moldei, porque o negócio é difícil, cara, O negócio é grande, é grosso, quer dizer, mas assim eu vou moldar ela, só preciso de ferramenta, que sabem que a ponta dela é uma ponta com mola, ó, ó, tão vendo? Tem mola na ponta, o ponto de ataque é um power essa ponta praticamente, e qual que é o segredo da ponta é essa aqui? É a mesma coisa, só que a diferença é o que muda o formato da ponta, ela tem uma ponta com mola, vocês podem ver, só que o formato é um formato de bolinha, vocês podem ver lá, ó, foca a câmera lá, o formato de bolinha, Então é mais defesa, resistência, sei lá, estilo mais defensivo pra essa Beyblades, eu, no caso, não queria assim, eu queria, tipo assim, forçar essa ponta assim, e deixar só aquela pontinha ali saindo, ó, que ela fica certinha, fica uma ponta de defesa, cara, show de bola demais, tipo assim, ia ficar da hora, velho, uma resistência, na verdade fica muito da hora, cara, uma defesa da hora, eu vou fazer isso, eu não vou deixar essa ponta de mola, Pois, ela fica muito alta, e os testes que eu fiz, ela perde muita resistência, então eu vou fazer o teste, deixar ela com a pontinha ali de jeito assim, pra gente ver como é que ela fica, que vai ficar uma pontinha bem pequena lá, ó, dá pra ver? Aí, dá pra eu ver, deixa eu fazer aqui certo, aqui, ó, aí, ó, vai ficar só aquela pontinha ali, ó, tem que pegar a iluminação, aí, ó, aí vai ficar só aquela bolinha ali, tão vendo? Vai ficar muito da hora, cara, mas, rapaziada, antes de nós irmos, batalhas, testar ela aqui, pra vocês verem, é, também, porque o lançador dela é isso aqui, ó, que eu falei que não tem spoiler, mas vocês já sabiam, né, que ela encaixa aqui em cima, assim, e só, vai, let rip, só isso, né, esse lançador aqui, ó, por que que eu tô utilizando eles? Bom, rapaziada, eu vou dar uma palata aqui também, na real, que eu comprei as vezes piratinhas, mas elas acabaram quebrando, então só sobrou isso aqui, e as pontas, porque os negócios de engaixo dela, aconteceu o que eu falei que ia quebrar, então eu guardei essas aqui, né, claro, eu vou fazer uma nova Beyblade, eu vou utilizar essa ponta aqui, de uma ponta de Beyblade aqui, deu errado, eu já trouxe até vídeo no canal, vou colocar nela assim, ó, pra dar uma Beybladezinha assim, ó, show de bola, cara, vai ficar da hora, vai ter um encaixe desses dois aqui também, nós vamos aproveitar eles ainda, mas vocês não querem ver isso? Vocês que eu vou, vocês querem ver ela? Mas eu vou dar um spoilerzinho aqui, ó, de como tá ficando o meu Dinamite Beyblade, olha aqui, ó, o meninão aqui, ó, ele tá meio coisado aqui na rebarbinha aqui, que eu tava mexendo ele agora, preocupo, porque eu tava terminando os detalhes nele, vocês vão ver que a tinta preta dele já tá meio coisada, mas eu vou reformular, vocês podem ver que ele já tá até montado com o disco Sting e a ponta Absorb, ele tá funcionando, galera, vocês tem uma brush, ó, aí ó, vocês tem uma brush, a armor dele, ó, eu já arrumei a armor dele, ó, mudei ela, tá até fácil de mexer, ó, Tipo assim, a armor dele agora é isso aqui, ó, eu vou só pintar ela, mas assim, ó, tá bem feita, eu curti, essa aqui é a Blaze Dinamite e o Chip Belly, ó, minha travinha brush do meu driver merge, montar, vocês já sabem a montagem, né, coloca a arma por baixo e vem com o DB Core por cima, né, modo low, né, modo high é totalmente diferente, eu fiz de papelão porque eu não tenho cola quente, porque eu acabei estourando a minha, né, mas aqui, ó, funcionando, você tem uma brush, ó, coloca o disc, driver, travou, já era. Pega o lançador aqui, ó, vocês podem ver que tem uma rebarbinha lá dentro, assim, ó, saindo pra fora, tá vendo ali no canto? Olha lá, aquilo ali, ó, que brega é assim, é justamente pra encaixar o lançador, porque ele ficava caindo, agora não cai, ó, agora ele funciona do jeito que foi programado, olha isso, Dinamite Belly, ó, caseiro, girando, cara, que lindo, mano. Muito lindo, cara, resistência dele não é a mesma coisa, né, mas assim, é só tempo pra gente concluir, né, porque tá quase pronto, ó, aí, ó, Belly, ó, olha que lindo, girando aí no centro, cara, olha isso, vocês terem uma ideia de como que ele vai ficar, ele tá no modo low, modo high, Eu ainda não testei, porque ainda nós vamos fazer a F-gear, F-gear, V-gear, L-gear, junto com as outras Beyblades, então assim, cada review vai vir numa gear diferente, tipo, eu vou ter pegado aí pra mostrar, cara, que eu tô ansioso. Eu, já comecei os planos para o Vanish Fashion, aqui ó, essa aqui, é a Blade Vanish, já viram aí, no vídeo short que eu postei, então tá aqui a Blade Vanish, ainda não fiz os buraquinhos aqui, ó, terminei, depois eu terminei, porque, eu vou ter lá, é muito mole mesmo, ó, o Belly, ó, girando, que lindo, mano, olha que lindo, mano, do seu, estabilidade certinha, cara, tô muito animado, velho, olha isso, ó, olha essa resistência, aí ó, e o chip, aqui, do Vanish Fashion, eu vou ainda colocar a travinha brush, essas pragaradinhas que vocês estão vendo aqui, ó, são os encaixes que eu vou utilizar pra fazer a arma, eu não tô fazendo de papelão, cara, porque é muito melhor do que fazer de cola quente, cara, papelão aqui, ó, de boa, certinho, ó, então tá aqui, Vanish Fashion, deixa eu só colocar aqui pra vocês verem na Blade, é assim, aí ó, aí vai ficar mais ou menos assim, ó, Vanish Fashion, eu só vou arrumar isso aqui, igual fiz na outra, que ó, eita, tá pesado, eu vou só arrumar fazer esse canto, uns detalhezinhos assim, ó, extra, tá vendo, deixar mais bonitinho, pra não ficar esse negócio feio, mas aqui, ó, Vanish Fashion, Dynamite Belly, ó, vou colocar a borracha, vou comprar o EVA, vou passar uma fitinha de EVA assim, ó, azul pra ficar a borrachinha que não precisa ter, né, mas tá aí, cara, tá indo, pros planos aqui, tá indo, ó, Dynamite Belly, ó, vocês já estão vendo aqui, já tá até funcionando aqui, lançamento, ó, só ouro, e o Vanish Fashion aqui, falta fazer a arma, a travinha brush, outras coisas, mas, rapaziada, já foi 6 minutos de vídeo só falando disso aqui, ó, isso aqui é pra vídeos futuros, cara, vídeos bem futuros, bem futuros aí, né, porque vai demorar mais alguns meses, talvez eu traga esse começo de dezembro ou no final de novembro, né, o plano é trazer em novembro, né, mas bora lá, a gente não sabe, bora lá, vocês querem ver essa minha vida aqui, então vamos lá, o encaixe dela é uma tampinha de garrafa, vou desmontar aqui, ó, dá pra desmontar, eu espero, né, não dá não, posso não, é, 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 a tampinha é uma tampinha de tinta de tecido, cara, que eu tinha um monte, mas aí eu, eu estreguei tudo, pegando essa tampinha pra fazer um bora homem, né, mas aí, ó, a ponta aqui é de coisa, meu Deus, negócio que eu peguei por aí, cara, é, peguei os trim e fiz o bagulho, aí, ó, mas assim, esse encaixe lançador com essas pecinha, cara, pra você fazer umas pontas diferenciadas, é muito bom, eu vou colocar na minha metal anger, vou substituir, vou colocar uma dessa aqui também, ó, dessa pra gente encaixar aqui em cima aí, vai, let rip, eu vou fazer uns grip personalizado pra esses lançadores também, né, pra gente ter mais facilidade na hora de lançar, gostei de, sei lá, cabo de rodo, pode ser, igual aqui de uma vez, ó, tá indo, cara, olha isso, que da hora, lançador aqui também é fraquinho, né, mas assim, muito da hora, velho, bora lá, quer batalha, você quer ver batalha, cara, né, você não quer, adora, eu falo demais, né, eu sou meio caladinha aqui, mas nos vídeos, parece uma maritaca falando, mas bora lá, vamos fazer batalha contra ela, essa bia aqui que ainda não tem nome, contra a guardian, ponta de borracha, voltei a ponta dela, consegui encontrar, metal angered, não, metal angered, não, é, thunder hercules, e a nossa queridíssima serpiente, vamos lá, né, rapaziada, fazer essa batalhinha aqui, vocês querem ver batalhas, vocês querem ver show de fogos aqui, então, vamos lá, focar o centro ali, o brilho, vamos ver, é, vamos iniciar da gravação aqui, a gente já começa aqui, Bora nessa, rapaziada, vamos lá, 3, 2, 1, let it up, entra ela, agora nós mandamos a outra bia com a ponta de mola, só que é de ataque, é tipo um power, não tem que ir nada pra atacar, e tá querendo começar, ó, pra começar os ataques, deixa eu focar lá no centro, Se focar aí fica muito feio, velho, fica muito claro, deixa assim mesmo, deixa assim fica meio esquisito, sei lá, ah, dá pra diminuir o brilho, é verdade, eu sou meio burro aqui, aí, ó, foca e diminui o brilho, aí, ó, perfeito, E começa os impactos, uma gira pra direita, outra pra esquerda, elas não tem muitos pontos de impacto, né, por isso que eu ainda vou fazer os dela ainda, tem umas beijinhas aqui que ainda tem que fazer uns pontos de impacto, que eu prometi fazer, e até hoje não fiz, mas não vai ser problema com essas aqui, ó, que elas já tem uns pontos de impacto da hora, e já tá pesada pro meu layer, vai ficar a periculização de giro, eu voto na ponta power aí, ó, Eu confio que ela vence, não é por questão de peso, mas assim, mas pelo equilíbrio da ponta, eu acho que ele já tá aqui bem mais equilibrado que as de resistência e defesa, sim, ela venceu, 1x0, até 2 pontos, né, eu não sei se eu disse, eu toda vez eu esqueço, dizendo, não dizendo, mas até 2 pontos, nossa, meu cenário tá uma bagunça, olha ali, não só dois peças de um lado, uma linha ali no outro, Rapaz, vamos lá, eles vão, let it rip, entra ela, eu vou ter que trocar de lançador, vou ter que ver esse aqui, que isso aqui tá mais, vamos ver com o outro ali, esse aqui o outro meio aí, lascado, vamos lá, let it rip, let it rip, inclinado novamente, Vamos preparar o próximo, ó, let it rip, velho, a defesa dela é muito forte, cara, porque ela é muito, ela é muito pesada, então, eu coloquei esse ponto de defesa para resistência e ficou muito, mas muito foda, cara, a movimentação dessa ponta é muita hora, Olha, minha câmera tá voltando a travar, parece, espero que ela pare, em breve, né, e começa a luta, olha isso, acho que é foto de memória errada, sei lá, memória cheia demais, e vai ficar para o resistência de novo, 2 layers circulares, 2 layers circulares, 2 layers circulares, nossa, falta de lixa mesmo, lixadeira, cara, para a gente fazer um suporte impacto do show, fica da hora, Deixa eu preparar um outro aqui, que vai entrar na próxima, eu já deixei tudo pronto, só mexo na outra ali, e olha isso, resistência, por água abaixo, quem vai levar é ela, certeza, é, claro, né, isso aqui, né, toda coisada, vamos lá, 3, 2, 1, let it rip, próximo a entrar é Thunder Earth, A Thunder Earth é bem baixinha, mas ela já dá um ponto de impacto da hora, ela pode ter o layer redondo, mas, vocês vão ver aí, caraca, ela vai bater diretamente na ponta, velho, olha o espada do movimento da hora, e a ponta de equilíbrio, velho, ó, Eita, vai demorar, meu irmão, só porque vai demorar, eu vou tacar um outro aqui, para ficar mais legal, vamos lá, vai fião, é borracha, olha essa ponta de borracha, cara, quadro lindo, mano, Agora ela tá rodando, assistindo frames, não, muito bom, velho, assistindo frames certinho, vai ficar por resistência, elas vão ser combatido, a única que pode se atrapalhar é a Thunder Earth e a guardia, porque a outra lá, ela vai dar energia para elas, não vai igualizar, E vejamos, vamos ficar com um, caraca, mano, o Lu, a energia tem que explorar abaixo, o Lu, Thunder Earth vence, vamos lá, vamos lá, que mano do céu, Foi tenso, 3 Beyblades na área, né, muito da hora, cara, vamos continuar aqui, 3 Beyblades, depois a gente faz uma, coloca mais uma aí para lutar contra, não, vai ser só batalha de 3 aqui, a partir desse momento aqui, cara, O vídeo já tá meio longo, tava 7 minutos lá, aí já tá 10, 11 minutos já, calculado aqui certinho aqui com os cálculos matemáticos de ciências que calculam a área de um círculo quadrado, Vamos lá, vamos lá, let it rip, let it rip, let it rip, caraca, olha a Thunder Hercules acelerando, e lá vai a ponta de borracha, fazendo seu papel de borracha, Na verdade eu colo quente, mas se eu chamo de borracha, né, você já sabe, né, Olha isso, Impactos super fortes, Impactos animais, Tô mexendo na cama, Tô mexendo na cama, porque eu queria, Uou, Mano, é muito da hora, velho, isso aí, E... Momentos tensos, Olha a atenção, Tander Hercules tá caindo, Tander Hercules caiu, Não aguentou, E ficou só a Guardian, E a, essa bem nova aí, ó, Vejamos, Vejamos, Quem vai vencer, ponta de borracha ou ponta de resistência? Eu voto na de borracha, eu voto na de borracha, Isso mesmo, ponta de borracha ganhando por resistência, Essa é nova, mano, Apesar dela ter mais atrito na arena, Vamos lá, Próxima que é serpente, Foi só a serpente agora, Volta só, Eu achei que ia ter outra aqui, Mas só a serpente agora, Vamos lá, galera, Serpente de armadura, E o, Volta que ela vai tirar com facilidade, Eu acho, Ela vai usar para roubar giros antes, Olha isso, Olha isso, A outra, Ela desestabilizando, Fazendo um paru diferente na ponta, Olha a serpente, Achei que a armadura ia sair, Mas ela tá usando para equalizar giro, Ou dar giro para outra, O armadura saiu, Agora é metal barra metal, Olha isso, Esse modo, O layer dela tem um equilíbrio, É tão diferente, Cara, Assim, Ela é mais para baixo, E vai desestabilizar, Dá muito, Mano, Que ela é bem baixinha, Mano, Se vir deixe ela, Volta que vai embaixo, Vai desestabilizando, Muito, Vai ficar presidência, E eu volto na serpente, Eu confio na serpente, Equalizando o giro por baixo, Olha isso, Equaliza, E, Desequilibra, Mano, Olha a serpente, Mano, Isso é muito da hora, E, Olha isso, Serpente vence, Mano, Ela borracha barra metal, Cê tá doido, Mano, Vamos lá, Antigamente, Ela era tudo, Era plástico barra metal, Que a armadura dela, Era, Obregaço do disco riqueno, Que tinha quebrado, Aí eu tinha colocado nela, Mas aí, Como quebrou, Eu tinha que fazer, Né, E ficou, Ouça, Que tá, Acho que tá melhor que a outra, Mas, Certeza, Só que a outra, Ela tinha dois modos, Ataque e defesa, Vamos lá, Opa, Saiu logo de cara, A armadura que eu voando, Serpente acelerando, Olha que estom lindo, Uou, A outra ficou lá no centro, Não que sai de lá, Por nada, Cara, Demais, E vai ficar por resistência, De novo, E eu confio na serpente, Cara, Deixa eu ver aqui, Ó, Tem que fazer tipo, Tem que fazer tipo, Tipo um disco de força pra ela, Cara, Pra ver se tem uma burst, Mas por isso, Tem que lá, Cortá-la toda, Mano, Não sei não, Vamos ver o que eu faço ainda, Né, Tem que ver ainda, Legal, Fica da horinha assim, Vai ficar por resistência, Serpente vai levar, Certeza que serpente vai levar, Uou, Olha isso, E desequilibra, Mas tem uma grande chance, Dela serpente acabar, Caindo, Antes da outra, Mas não, Ela serpente acaba levando, Vamos ver o que eu falei galera, Eu achei essa ponta muito alta, Então eu vou, Colar ela, Deixar uma bolinha assim, Que vai ficar ainda mais da hora, Vai ficar um layer de defesa, Pô, Exurbitante, Mas é isso, Bladers, Espero que tenham gostado do vídeo, Se gostaram, Vão embaixo, Deixa o likezão, Se inscreve em nosso canal, Ative o sininho das notificações, E compartilhe com os amigos, Tamo rumo, A 11k, Então se inscreva aí meu amigo, 10k né, Já latendo, Já falei, É mais, Me inscreve aí rapaziada, Vamos lá, 15k até o final do ano, A meta nova, Era 20k, Mas agora vai virar 15k, Porque acho que não dá mais tempo, Que pegar 20k não, Mas é isso rapaziada, É, Foram batalhas show cara, Eu curti, E eu só acho assim, Que eu vou fazer, Literalmente o que eu disse, Eu vou abaixar, Essa ponta, Deixar só uma bolinha assim, Que vai ficar mais ou menos, Equilíbrio, Praticamente vai virar um, Bolinha de equilíbrio cara, Que vai ter um layer assim, Bater o que, Bolinha de equilíbrio, Pra ficar melhor cara, Eu garanto isso, Eu tenho certeza, Pra ficar melhor, Mas é isso rapaziada, Esse foi o vídeo, Espero que tenha gostado, E, Vennish Fessler, Vamos lá, Planos, Eu vou ter que, Mexer mais no, DB Core, Pois aqui ó, Do, 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 Deixar igual do belho, E o belho, Talvez até segunda, Semana que vem, Tá pronto hein, Porque o que falta agora, É só o DB disc, E o driver ventre, Porque daí, Eu já trago a reviewzinha, Dele aqui ó, E fica só o Mech cara, Fica só o ouro, Vennish Fessler, Aos poucos nós vamos fazendo, Depois eu faço o Savior, E o, 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 Não, O Astral Spriggan, Que também já está desenhado, Mas é isso rapaziada, Fique com Deus, Um forte abraço, E até o próximo vídeo, E um ótimo final de semana, Todos em segunda-feira, Eu tenho aula, Depois de 10 dias, Meu Deus, É isso né, Falou, Fui, E até a próxima, Pá! Reflete só no dia, Love is in so fast, Porque hoje só vai embora, Quando amanhã chega, E aí